Um acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão baú foi registrado na manhã de hoje, na avenida José Olavo Sampaio, no centro de Presidente Dutra. Segundo as informações, o condutor da motocicleta, identificado como Sr. Francisco, tentou fazer uma ultrapassagem e colidiu na parte lateral do caminhão e foi parar embaixo do veículo. Segundo o motorista, a vítima foi fazer uma ultrapassagem e acabou a moto colidindo no veículo grande e que chamou ele para a parte de baixo do carro. Essa é a versão do motorista. A vítima não podia falar que estava em uma situação delicada. A gente conversou com o motorista, foi essa a versão que ele nos passou. Se comprometeu em ajudar naquilo que for necessário. Então foi isso que ocorreu. Após o acidente, a população se reuniu e tentou ajudar o motociclista e o colocou nas margens da avenida. Daí então, a equipe de bombeiros civis prestaram os primeiros atendimentos para a vítima. E neste momento, a equipe do SAMU já se faz presente para conduzir o acidentado para o socorrão da cidade. A população trouxe ele até aqui à sombra e a gente fez o primeiro atendimento, analisamos o corpo dele. No primeiro momento, foi visto só a fratura exposta, a gente analisou o corpo e não tinha nenhuma outra fratura. A gente viu por bem chamar a SAMU, a SAMU foi chamada, a gente acompanhou até a remoção dele e, graças a Deus, viu tudo certo. Seu Francisco está consciente, em nenhum momento ele desmaiou, ele ficou consciente. E eu acredito que vai dar tudo certo. Foi apenas a fratura no pé e ele foi para o hospital consciente. Ele não corre risco de vida, graças a Deus. Com o acidente, houve um engarrafamento no local e os policiais municipais tiveram que realizar o controle do trânsito. Quando a gente chegou à localidade, já tinha ocorrido um acidente e nós procuramos interditar a via para que o pessoal do SAMU chegasse para socorrer a vítima. A vítima com uma fratura exposta e a gente interditamos aqui o trânsito até que fosse socorrido a vítima e, posteriormente, a gente liberou. Foi tirado foto do local do acidente, a gente conversou com o pessoal, com o filho da vítima e a gente encaminhou para a delegacia, a moto e o veículo. Mas eles conversaram e aí o motorista não se avadiu do local, ele relatou como ocorreu o acidente. O importante é que a vítima foi socorrida e vamos ver o que acontece aí, posteriormente. A vítima foi. A vítima foi.